Muita vez o nada que eu quero ter Vida cara é o que eles buscam Mas pra que ter uma vida cara Se eles usam os outros pra ter o que eles usam Tudo que eu quiser eu posso fazer Não tinha nada mas as coisas mudam Só busque o melhor pra você Vida visionária que eu quero ter Vida cara é o que eles buscam Mas pra que ter uma vida cara Se eles usam os outros pra ter o que eles usam Tudo que eu quiser eu posso fazer Não tinha nada mas as coisas mudam Só busque o melhor pra você As pessoas são falsas então não se mudam Minhas compas são falsas também Mas sigo sempre sendo verdadeiro Na terra onde você vale o que tem O que eu tenho vale mais que dinheiro Princípios, metas e objetivos É o que me faz sempre sentir vivo A morte tenta me acompanhar Mas me alcançar é algo difícil Porque eu sou um velociraptor Sempre me adaptou em meio aos meus desafios A mensagem te impactou Mas você não captou Foi o seu maior vacilo Meus planos eu deixo no sigilo Pra que ninguém possa estragar E depois que ele for concluído Vai ter um monte falando que é sorte Deixa pra lá Isso não vai me afetar Na verdade vai me fortificar Pois se tem gente se incomodando com o que eu faço É porque eu tô chegando lá Mas eu sei não é posso chegar Por isso não posso parar aqui Eu tenho que me esforçar Pra achar a melhor versão de mim Vida missionária que eu quero ter Vida cara é o que eles buscam Mas pra que ter uma vida cara Se eles usam os outros pra ter o que eles usam Tudo que eu quiser eu posso fazer Não tinha nada mas as coisas mudam Só busque o melhor pra você Vida missionária que eu quero ter Vida cara é o que eles buscam Mas pra que ter uma vida cara Se eles usam os outros pra ter o que eles usam Tudo que eu quiser eu posso fazer Não tinha nada mas as coisas mudam Só busque o melhor pra você As pessoas são falsas então não se luta Vida missionária que eu quero ter Vida cara é o que eles buscam Mas pra que ter uma vida cara Se eles usam os outros pra ter o que eles usam Tudo que eu quiser eu posso fazer Não tinha nada mas as coisas mudam Só busque o melhor pra você As pessoas são falsas então não se luta Não Vida missionária que eu quero ter Vida cara é o que eles buscam Mas pra que ter uma vida cara Se eles usam os outros pra ter o que eles usam Tudo que eu quiser eu posso fazer Não tinha nada mas as coisas mudam Só busque o melhor pra você As pessoas são falsas então não se luta Vida missionária que eu quero ter